TÓPE A ROCHAS E essa é uma homenagem a Teniura Menezes da Silva, cantora, compositora e intérprete, conhecida artisticamente como Nira Guerreira, nascida na cidade de Salvador, no bairro de Pau da Lima, mas foi criada no bairro de Marechal Rondon, onde começou a cantar desde os 15 anos de idade. No colégio onde estudava, participava de gincanas musicais, sempre nos intervalos em grupos com colegas de sala, juntava as latas, merendeiras, mochila, palma da mão, a cantora sempre era vocalista e dava um show nos recreios. Nira Guerreira já cantou em coral da igreja, tinha como referência seu pai, que também era cantor, o Paulo Menezes. Com o passar dos anos, a cantora se casou, teve filhos, mas o seu companheiro não aceitava sua vida artística. Mesmo assim, a Nira não desistiu dos seus sonhos, dali em diante, decidiu participar escondida de um programa de calor da TV Itapuã, da Rede Record Bahia. O programa era o Vacilou Dançou, onde a cantora foi a melhor da semana, o melhor do mês, o melhor do ano. Daí em diante, não parou mais. Se apresentava inicialmente como Nira Menezes, em barzinhos no subúrbio de Salvador e pelo interior da Bahia. No seu repertório, não faltavam músicas ecléticas, músicas românticas. No repertório da artista, não faltavam as músicas da Roberta Miranda, que para a cantora era uma grande inspiração, sempre com casa cheia e conquistando a admiração do grande público. Em 1990, Nira lança o nome Nira Guerreira, onde conhece Josué de Assis, teria sido o primeiro a enxergar o seu talento. E começaria a empresariar sua carreira artística. A partir dali, o nome Nira Guerreira começou a aparecer em várias rádios, TVs, na mídia em geral. Logo, a Nira lançou o primeiro CD oficial pela gravadora Pato Dispos, em ritmo de seresta, por direção de Orlando Barros e Josué de Assis. Com todo o sucesso, nos anos de 2000, surgiu A Rocha e Contagia Todo Mundo, ritmo que surgiu na cidade de Candeias, na Bahia, e se espalhou pelo Brasil. Nira, que já cantava a seresta, só fez acelerar o ritmo do teclado, o sucesso aconteceu de forma inesperada, e é considerada também como uma das percussoras do ritmo. E seu trabalho abriu portas para o surgimento de diversos artistas, que levou o A Rocha para todo o Brasil. Migrou para o A Rocha em 2001 e lançou o seu segundo CD original pela gravadora Pato Dispos, com os índices arrobaamado.com, torneiro, desculpe o away, suas composições, A Festa do A Rocha, Vou Vencer e Noites Marcadas, são composições também registradas no Só Simpro, do Brasil. Foi o maior sucesso. A cantora passou a encher casa de shows e também foi convidada para se apresentar no maior festival de A Rocha do momento, o Reino do A Rocha, em 2004, no Parque de Exposições. A cantora já tinha mais de cinco fã-clubes espalhados pelo Brasil, todos estavam presentes naquele show. Esse show rendeu um DVD gravado promocional. Nira, naquele momento, virou a rainha nas noites, no Língua de Prata, no Mega Show, no Retiro e no Espaço Vista Alegre em Cajazeira. O antigo Circo Show ficou pequeno para a cantora. A cantora lotava os espaços. Logo depois, Nira também se apresentou no Carnaval de Salvador, no Bloco Brilho do A Rocha, que hoje é o atual A Rocha Mutante no Circuito Batatinha Osmar. Naquele momento, o seu empresário Josué de Assis registra a marca e patente Nira Guerreira, a Rainha do A Rocha, no NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedades Industriais, cuja mídia, naquela época, tentou polemizar em torno do assunto, de quem de fato realmente seria a Rainha do A Rocha, se seria Naracosta ou Nira Guerreira. Mas ambas descartaram a inimizade, pois foi uma questão dos empresários patentearem a marca quase no mesmo período. A verdadeira rivalidade reinava entre os fãs, mas ambas continuaram realizando seus trabalhos, mas lá na frente contamos o fim da resolução em torno dessa história. Em 2005, a cantora gravou seu primeiro CD e DVD oficial no Clube Marechal.com, onde esgotou os ingressos. Foi o maior sucesso. Naquela época, ela recebeu o convite para ser locutora do programa Brega Mania na FM.com. Teve bastante audiência e fãs ouvintes. Já puxou o bloco Amigos de Cajá no Carnaval de Salvador. Em 2006, a cantora encerra o seu contrato com seu empresário José de Assis, onde passou a trabalhar com a produtora independente NG Produções, com a ajuda do seu fã Emerson Chaveirinho. Começaram a dar continuidade no trabalho. Logo, Nira grava seu terceiro CD original, pela Pato Discos, que contém a música A Voz do Povo, também conhecida como A Rocha do Varela. Seria uma homenagem ao apresentador Raimundo Varela, da TV Record, que na época apresentava o programa Balanço Geral. A música tocava sempre na abertura do programa, A Corta pra Vida, na Rádio Sociedade da Bahia AM. Assim, Varela foi um dos comunicadores que mais acreditaram no sucesso da Nira Guerreira. Deu um apoio total em grandes eventos e a cantora passou a participar de projetos da rede, como Balanço Geral, nos bairros e outros. O CD também contém sucesso, como Homem Safado, Minha Danada e Eu Quero Beijar Você. Em 2008, Nira Guerreira ganhou reforço do seu irmão Apolo Produções, que junto com Chaveirinho, apostam no segundo DVD, no Marechal.com. Com um novo cenário, tem também grande cobertura da imprensa local, com direito a depoimentos do Raimundo Varela, Zé Eduardo, Silvio Mendes, Silvão Salles, Márcio Moreno e entre outros artistas. Em 2009, a cantora recebe uma ótima notícia. O registro que seu ex-empresário tinha feito em 2004, processo que estava em andamento entre a cantora Nara Coxa e Nira Guerreira, sobre a marca A Rainha do Arrocha, sai a favor da Nira Guerreira. Sabendo da notícia, o programa Rede Bahia Revista, da TV Bahia, realizou um grande evento para coroar a cantora. Em 2010, lança o CD Van Rumi 8, com o silo da G Produções, a mesma produtora do cantor Pablo. E o destaque para Faixas Sem Direção também contou com a participação do Pablo. O CD também contém as canções A Coupa É Sua, Juro Por Deus e Velocidade da Luz, entre outros sucessos, darem um novo rumo à carreira da Nira. O CD fez o maior sucesso em todo o Brasil. Nira chegou a fazer shows por Sergipe, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, fez uma grande turnê em Brasília e a última turnê foi no estado do Pará. Em 2015, a cantora recebeu o troféu de primeira cantora de arrocha do Brasil. Foi o troféu Celebridade Oscar, evento realizado na sede da Cultura dos Vereadores de Salvador. Em 2016, Nira Guerreira foi candidata a vereadora de Salvador. Lançou os CDs volume 9, depois o volume 10 e o seu último CD foi o volume 11. O último show de Nira foi realizado em fevereiro de 2018, antes do carnaval. Neste período, os familiares, os fãs e admiradores seriam uma triste notícia. 4 dias depois de completar 56 anos, Nira Guerreira não resistiu à luta que enfrentava contra o câncer. A artista tinha mais de 35 anos de carreira e teve sucessos gravados por diversos nomes da música brasileira. Recebeu homenagem de diversos artistas e todos ressaltaram a importância da cantora para o movimento arrocha. Uma das mensagens que destacamos é o do músico Júnior, que acompanhava a Nira desde o início. Ele ressalta, foi uma pessoa maravilhosa, especial e amada por todos. Foram 15 anos tocando o teclado para você. Quantas noites perdidas, viagens, aventuras e alegrias que passamos juntos. A Rainha do Arrocha, como passou a ser conhecida, sempre demais, era o título do CD desde o início da carreira. Com seu estilo próprio, sempre carinhosa com seus fãs, de uma educação tremenda, fica aquele cheiro de saudade que ela sempre mandava nos palcos, o famoso cheiro da guerreira. E essa foi a história de Nira Guerreira, a eterna Rainha do Arrocha. E aí pessoal, vocês gostaram da história? Emocionante, né? Se gostou, deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo para vocês, uma nova história, uma nova emoção. Então até a próxima história, tchau, tchau!